Ai, Nilo! Que susto! Ai, que brincadeira mais boba! Boba nada! É, você precisava ver o susto que você levou! É, eu vi, né? Quer dizer, eu senti muito bem o susto que eu levei! Ai, 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 me desculpa, Tila, é que você tava muito séria, foi só pra você se animar! Meninas, eu tô animada! Ah, tem certeza? Tenho! Mas é que eu estaria mais animada se eu pudesse voar! É, você tem dessas manias, minha... Ô, Nilo, se você fosse um pássaro, qual você seria? Pássaro, eu? Hum? Ah, sei lá, acho que... Ah, um gavião! É? É, um pelicano lá do Recife disse que já viu um gavião e que ele dá arrepios só de olhar! Por quê? É muito feio? Não, não, é que ele é muito forte e bravo! Ah, tá! Completamente diferente do Nilo! Ei, ah, para de rir, ó! Ei, e você? Que pássaro gostaria de ser? Um beijaflor! Nunca ouvi falar! Ah, e a professora disse que é um pássaro pequenininho que voa bem rápido e vai de flor em flor para se alimentar! Não, não, peraí, peraí! Ele beija a flor ou se alimenta dela? Ai, os dois! É que quando ele vai se alimentar, parece que ele está beijando a flor! Sei! Ah, quer dizer, sei não! Ah, mas é verdade, Nilo! Parece que está beijando a flor! Não, não, não! Não é isso que eu estou dizendo! Eu não sei se você seria um bom beijaflor! Não? É! Ué, mas por quê? É que outro dia eu estava lá na superfície, boiando, sabe, de papo para o ar, e de repente eu vim passar lá longe uns pássaros diferentes que eu nunca tinha visto! Mas sabe que eu acho que eles se pareciam mais com você do que esse tal de beijaflor que você falou aí? Ah, é, Nilo? E por quê? Veja bem, eles eram grandes, cor de rosa, e tinham um bico enorme, assim, igualzinho àquele que você faz quando eu ganho de você na natação! Ai, seu beijinho engraçadinho! Aposto que esse pássaro deve ser lindo, e que o bico dele nem deve ser tão grande assim! Qual é o nome dele? O nome? Ah, deixa eu ver... Não me lembro muito bem, era, peraí... Flum, Flum, Flam... Flaminfo... Flamingo! Flamingo! Era esse o nome, o Pelicado me falou! Ah, muito bem! Cutico, está na escuta? Estou! Muito bem, meu amigo Siri, nós queremos conhecer o Flamingo! Olha o Guilherme aí! Tudo bem? Ô Guilherme, tudo bem? Conta pra gente um pouco sobre o Flamingo! Uma das aves mais bonitas do mundo são os Flamingos, vermelhos e rosa. Eles vivem em lagoas e lagos com água salobra. Então, perto do oceano mesmo, água bem salgada, não. Não tem Flamingo, só em água salobra. Você entendeu, Nilo? Qual parte? Aqui diz que os Flamingos são aves muito bonitas. Ah, tá! É, entendi sim! Mas não entendi outra parte. Qual? A da água sal... 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 salobra, é isso? Isso! A água salobra é porque ela tem um pouquinho de sal. Uma quantidade relativa de sal. Não tanta como os oceanos, mas tem sal sim. Hum, e os Flamingos já nascem assim com essa cor linda, cor de rosa? Não é bem assim, Tila. Eles nascem cinzas. Os filhotes, eles têm uma pluma, né? Uma penugem cinza clara. Depois vão ficando brancos e depois, mais adultos, eles ficam assim como os pais. Uma pena vermelhada, um rosa bem bonito. O que faz a pena dele mudar de cor? Na verdade, o que deixa o Flamingo com essa pena colorida é a alimentação. Eles comem pequenos crustáceos. Sabe o que é isso? Camarõezinhos, caranguejinhos pequenos. E eles filtram. Então eles pescam lá esses crustáceos, se alimentam disso e ficam com a pena dessa cor. Por que o formato do pescoço e do bico do Flamingo é tão diferente? Bem observado, Nilo. Eles são todos adaptados, os Flamingos. Pode perceber o pescoço bem comprido e o bico bem curvo. É pra pescar. Então eles bicam ali um pouquinho de lama, com os crustáceos no meio e eles filtram. Então a gente sempre percebe o Flamingo balançando o bico dentro d'água. Pra tirar a lama do bico e ficar só o camarãozinho, o caranguejinho ali, que é o alimento deles. Viu só, Nilo? O bico do Flamingo é grande pra ele poder se alimentar. Ah, tá. Eu achava que era pra eles fazerem os ninhos. É mesmo. Como é que eles fazem os ninhos? Olha, Tila, é uma curiosidade bem bacana. O ninho dos Flamingos é feito de lama. Imagine só, né? Eles pegam o papai e a mamãe Flamingo, pegam lá a lama com o bico, colocam num determinado lugar e vão fazendo uma montanhinha de lama. E lá no topo dessa montanha eles colocam um único ovo, que é chocado pelo pai e pela mãe, sempre revezando. Depois que o filhote nasce, eles também revezam os cuidados. O papai Flamingo sai pra buscar o crustáceo, volta e vice-versa com a fêmea. Ouvi, Nilo! A mamãe Flamingo também cuida do ninho. Ih, será que elas são bravas? Não, a defesa do Flamingo é fugir. Então, se eles se sentirem ameaçados, eles voam. E sempre que um Flamingo no grupo lá voar, todos os outros vão atrás, sabendo que tem algum perigo por perto. Desce, eu já sabia. Ah, sei, sei. A doutora Sabichona, tudo bem, vai. Já que você entende tudo de Flamingos, me diga uma coisa. Por que, por que que eles ficam assim, daquele jeito, com a perna só assim? Pra não sentir frio nas duas pernas. Essa é boa. Ah, se você tá rindo, eu imagino que saiba a resposta, né? Eu, eu não. Mas o Guilherme aí sabe, com certeza. Conta pra gente, Guilherme. Ó que legal, Tila. Eles descansam uma perna e a outra, revezando sempre uma delas. Então, se ele tá cansado, ele encolhe uma perninha e fica com uma só. Depois que descansou, ele reveze e vai ficando assim. Quase acertei. É, quase. E outra curiosidade, quando eles dormem, eles colocam com esse pescoço bem compridão, a cabeça atrás, no meio das asas e ficam dormindo desse jeito. Mas sempre tem um atento. Se pintar um predador por perto, esse que está acordado vai avisar todo o grupo que vai acordar tal e voar pra fugir. Que legal, adorei conhecer o Flamingo. Eu também, obrigada, Guilherme. Valeu, Nilo. Valeu, Tila. Tendo dúvidas sobre animais, é só perguntar. Estou sempre aqui pra tirar todas as dúvidas pra vocês. Que demais, Nilo. Como esse Flamingo é esperto, né? Parece até alguém que eu conheço. É? Você acha mesmo? Parece, né? Ai, eu tava pensando em mim. Ah, tá. Mas você não é como gavião, forte e bravo? E você acha, é? Às vezes. Eu explico, ó. Às vezes, quando você tem coragem de apostar a corrida comigo, você é forte. É, é mesmo. É verdade. E bravo? É, e bravo? Ah, bravo você fica quando perde a corrida pra mim. Não! É, eu sei. É, eu sei. É, eu sei. Obrigado.